A Diálogo Engenharia está há 37 anos no mercado, gente. Uma construtora que se preocupa em entregar um produto com muita qualidade e excelentes empreendimentos nas melhores localizações hoje. Olha, o Grand High, Alto da Boa Vista, é um dos bairros mais desejados. É lançamento, eu estou encantado com esse decorado aqui. Eu queria que você falasse um pouco. Para essa atenção, Edmundo. É isso aí. Localizado entre as ruas Alexandre Dumas, Adolfo Pinheiro e vereador José Diniz, você terá o privilégio de morar em um endereço estratégico e encantador. Apartamentos amplos e sofisticados com 4 suítes com 184 metros quadrados ou 3 e 4 dormitórios com suíte de 97 a 159 metros quadrados. Todos com churrasqueira a carvão no terraço, vagas determinadas. E a vista da sua varanda é espetacular, contemplando a área verde do bairro. Olha, e o lazer encantador com piscina coberta, quadra de beat, tênis oficial, fitness. E tem tanta coisa. E um terreno com mais de 5 mil metros quadrados, você não pode perder tempo e garantir, logicamente. É isso aí. As condições comerciais de lançamento continuam. Aproveita, olha, tudo isso. Visite dois incríveis decorados na Avenida Adolfo Pinheiro, 1912. E agora tem Bosque Diálogo. É isso aí. Vamos falar de Bosque Diálogo mais o sucesso de vendas. Bosque Diálogo Jardim Prudência, que está com 70% vendido. Isso mesmo, 70% vendido. Você não pode perder sua oportunidade de morar em um terreno com mais de 4 mil metros quadrados, com uma vista encantadora e ter um bosque privativo com mais de mil metros quadrados como quintal da sua casa. E o lazer é que incrível. São mais de 15 opções incríveis. Olha só, quadra de beat, tênis, piscina, fitness, muito mais. É como você ter um clube particular. Localização perfeita, localizado apenas 10 minutinhos aí do aeroporto de Congonhas. Está pertinho das avenidas Vereador João de Luca e Rock Petrone Jr. São duas torres com apartamentos de três suítes, dois, três dormitórios com uma suíte e o terraço com churrasqueira carvão. Vai se imaginando. Não perca tempo e faça parte você também desse sucesso de vendas. As condições estão impertíveis, com mensais a partir de R$ 790. Visite os decorados na rua Doutor Gentil Leite Martins, número 300. E agora o Walk Belém. Já está com 75% vendido e não poderia ser diferente. A localização é espetacular. Você vai morar a 100 metros da estação Belém e 600 metros do Parque Belém. Além disso, vai estar a poucos minutos dos bairros Moca e Tatuapé. E são duas torres independentes. Está em um terreno com mais de 3.200 metros quadrados, lazer completo com assinatura exclusiva de Alugo Club. Do Walk Belém, você chega em minutos. A Brinda Paulista, Faria Lima, ao centro da cidade. Você vai estar conectado com todos os pontos que você desejar. São apartamentos de dois, três dormitórios com uma suíte, 55 a 91 metros quadrados, terraço com churrasqueira carvão e uma ou duas vagas de garagem. As condições de lançamento continuam com mensais a partir de R$ 990. Corre e venha conhecer e se encantar com o decorado que está maravilhoso. Chegou a hora de você conquistar o seu diálogo. Avenida Álvaro Ramos, 374. Prisma Condomínio Clube Vila Ema. Já está com as obras iniciadas. Um empreendimento com torre única, um terreno com quase 4 mil metros quadrados e o lazer com assinatura Diálogo Clube. Apartamentos são amplos, confortáveis, com 71, 86, 100 metros quadrados, dois e três dormitórios com uma suíte, terraço com churrasqueira carvão, uma ou duas vagas. Você vai morar pertinho da estação oratória das avenidas Enhamelo, Vila Ema, próximo ao futuro Parque Vila Ema e do shopping Anália Franco. Você está próximo também de tudo. Garanta já as condições imperdíveis, com entrada facilitada a partir de R$ 14.900,00. e parcelas mensais a partir de R$ 1.290,00. Venha conhecer o teu curado e se surpreender. A Vida Vila Ema, 2055 ou acesse dialogo.com.br.